Olha só, gente, já desenformei. Agora é só cortar e preparar aquele cafezinho. Gente, esse bolo fica tão gostoso. Vocês vão apaixonar. E olha por dentro, gente. Olha só como que ele fica. Olha que delícia. A fumacinha sai. Olha que delícia, gente. Só fubá. Olha só como que ele fica. Fica parecendo uma esponja, gente. Olha isso. Fica tão úmido, tão gostoso. Olha que trem bom. Oi, gente. Tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. E se você gostar, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e compartilha com os amigos. Bora lá fazer? Vamos começar colocando 3 ovos, 200 gramas de açúcar e 100 ml de óleo. Vou deixar os ingredientes certinho na descrição do vídeo, tá? Aí é só misturar bem esses 3 ingredientes. Vamos fazer aquele bolo de fubá bem gostoso para o café. Agora nós vamos colocar 2 xícaras de fubá. Essa xícara tem 240 gramas. 1 xícara e 2 xícaras de fubá. Agora nós vamos colocar 2 caixinhas de creme de leite. O creme de leite vai deixar o seu bolo bem fofinho e bem úmido. E é bom colocar as duas caixinhas, tá, gente? Tem pessoas que colocam só uma caixinha e o bolo fica seco. É importante colocar as duas caixinhas. E para ficar mais gostoso, eu coloquei aqui 200 ml de leite de coco. Para deixar o bolo bem mais saboroso. Eu estou usando esse leite de coco, gente. Só que esse aqui é 500 ml, ó. Você pode usar a garrafinha de 200 ml também. Aí eu medi aqui 200 ml de leite de coco. Aí é só misturar bem os ingredientes. Gente, faz esse bolo aí que vocês vão ver. Esse bolo é perfeito. Fica com sabor tão gostoso do leite de coco. Bem úmido, bem fofinho. Aquele bolo de vó mesmo. Fica muito gostoso. Aí você mistura bem. E olha só como é bem simples de fazer, gente. Rapidinho fica pronto esse bolo. Agora, por último, a gente coloca uma tampinha de fermento químico. Fermento para bolo. Aí é só misturar para agregar o fermento na massa. E prontinho, gente. Agora é só colocar na forma. A minha forma eu a untei ela com manteiga e fubá. E ela tem 20 cm por 10. Aí é só despejar toda a massa na forma. Esse bolo, gente, vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 40 minutos, tá? E olha só, gente. Que bolo maravilhoso. E esse bolo tá tão cheiroso. O cheiro já invadiu a casa toda, gente. Vou desenformar ele aqui para a gente cortar. Olha só, gente. Já desenformei. Agora é só cortar e preparar aquele cafezinho. Gente, esse bolo fica tão gostoso. Vocês vão apaixonar. E olha por dentro, gente. Olha. Olha só como que ele fica. Olha que delícia. A fumacinha sai. Olha que delícia, gente. Só fubá. Olha só como que ele fica. Fica parecendo uma esponja, gente. Olha isso. Fica tão úmido, tão gostoso. Olha que trembão. Olha isso, gente. Olha. Olha. Delícia. Perfeito, gente. E se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.